Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa que vai falar da cidadania, da cidade, da qualidade de vida. E para ter qualidade de vida, precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, tem que ter um cara bom cuidando do dinheiro. E esse cara está aqui com nós hoje. É um homem que conhece muito finanças, há muito tempo lida com dinheiro, sabe buscar os melhores recursos, as melhores maneiras de administrar os pila. Eu tenho certeza que essa administração é um dos secretários que eu mais admiro seria esse que está conosco, sem desmerecer os outros, mas sempre a gente tem uns que a gente acha, não, esses aí vai dar certo e deu. É o Plínio Balbinotti, com nós na Câmara 13 da UTO. Então, é um prazer estar aqui, sempre conversando com os telespectadores da TV Cidade, com o Glacir. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui divulgando as ações do município e da Secretaria de Finanças em específico. Muito bem. A gente sabe que algumas coisas tu já deu uma mexida e já melhorou, já diminuiu o custo, mas eu acho que vamos começar pelo carnê, né? Está tão na onda o PIX, a Prefeitura esse ano já está recebendo o PIX pelo IPTU? O IPTU desse ano, ele traz a novidade, né? Todos os carnês que já foram entregues pelos correios e os correios entregaram ainda em fevereiro. Desculpe, final de março concluiu a entrega dos carnês. Iniciou em fevereiro e concluiu em final de março. O vencimento agora da cota única ou a primeira parcela dia 20 de abril. E o carnê, ele traz o... nós chamamos de carry code, né? O quadradinho que vem impresso além do código de barras. Então, o pagamento via carry code, via PIX, ele permite que qualquer cliente de qualquer banco pague o seu tributo. Aquele código de barras eram só os clientes de cinco bancos que podiam pagar, então ele limitava muito o recebimento. E quando tu fala em algumas coisas que a gente vem e tem a proposta de mudança, e eu tenho o conceito, né? Que eu trago do tempo que eu vinha do banco, nós precisamos é criar facilidades para os contribuintes. Ele já está pagando, ele quer pagar e, ah, eu tenho o carry code, eu sou cliente de... Desculpe, eu tenho um carnê com código de barras, eu sou cliente de um banco que não tem convênio, ele não conseguia pagar. Então, agora o PIX de qualquer banco, inclusive os bancos digitais, que avançam muito, né? Então, só aponta o celular para o carry code e é bem tranquilo. Uma facilidade para quem paga. Facilidade para quem paga. E é uma economia, tu estava falando anteriormente, né? É, o PIX hoje, para cada guia recebida pelo município, nos custa 65 centavos. O código de barras, dependendo do meio de recebimento, mas o mais barato do código de barras custa 1,80. Então, vejo que é uma economia considerável ali para o município, mais de 1 real por guia, né? Sabendo que nós temos 42 mil inscrições, 42 mil imóveis em ferropilha, nós temos uma boa parte que paga em cota única, mas tem uns que pagam parcelada. Então, a gente deve estar recebendo aí em torno de 100 mil guias. Se nós tivermos uma economia de 1 real cada guia, são 100 mil reais a menos. E tu comentou na abertura, né? Eu cuido de cada centavo, e é para ser assim mesmo. Isso aí. Mas tu está falando em 1 real, mas tu me falou anteriormente que tem casos até de 3 reais. É, o caminho tradicional que muitos contribuintes utilizavam, e a gente tem barrado, é quem vai lá no guichê do caixa fazer o pagamento. Esse aí custa 4 reais e 5 centavos cada guia recebida. É um custo que os bancos arrecadadores cobram. E o PIX, ele veio a uma facilidade, uma tranquilidade. Para todos, né? Para todos. Porque eu, por exemplo, eu tinha conta em determinados bancos e meu banco não recebia. Eu tinha que ir no outro banco pagar. Não, isso acontecia. Muitos contribuintes relatavam isso. Tinha que sacar o dinheiro no banco, colocar o dinheiro em espécie para ir no banco fazer o pagamento. Nós temos guias de ITBI, que normalmente saem valores maiores, né? Tem que sacar o valor, às vezes, de 8, 9, 10 mil, para ir no banco para pagar. Isso é coisa do passado, né? O ITBI também já está no... O ITBI, todos os tributos do município, qualquer taxa, ITBI, PTU, tudo gera com o QR Code que permite o pagamento via PIX. Porque quem não tem o celular hoje, quem não tem ali, e quem não tem, pede para os filhos ajudarem, né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, ainda tem, né? Quem, porventura, tem alguma dificuldade, ele ainda está recebendo com o código de barras. Sim. E pode estar pagando nas lotéricas. Normal. Que está bem tranquilo. Com relação a... Tu me contava também anteriormente aqui que Porto Alegre já aboliu o carnê? É, tem vários municípios que já não emitem mais o carnê. É uma tendência, né? E a gente vem trabalhando com a nossa empresa que fornece o sistema para a prefeitura para criar um aplicativo para pagar no celular. Mais fácil. Mais fácil ainda. Então, baixa um aplicativo no celular e ele já dá direto na página da prefeitura. Entra e copia, cola o PIX. E é bem tranquilo. Vai. Porto Alegre já está assim. Está em andamento isso. É encantado. E a gente também está vendo... Faz necessário uma mudança na legislação, né? O que o pessoal da auditoria, do Tribunal de Contas, entende? O envio do carnê serve como notificação do lançamento da dívida. Isso está em lei. Qualquer valor que for lançado para o contribuinte pagar tem que ser notificado. O carnê serve como isso. Mas a gente vai ter que adequar a legislação porque Porto Alegre tem mais de um milhão de habitantes e já não emite mais. E tem um outro dado que eu vou falar para os contribuintes de Farroupilha. Quando eu falo em criarmos facilidades e darmos mais oportunidades, a inadimplência de Porto Alegre é inferior a 10%. E a de Farroupilha está beirando os 18%. Então veja o trabalho que nós temos que fazer. O envio do carnê por si só não quer dizer que eu notifiquei da dívida que ele vai pagar. E aí é bem o conceito do QR Code de criar facilidade. Tem outros mecanismos aí que nós precisamos estar divulgando. E eu também aqui aproveito mais uma vez e agradeço a oportunidade. Nós estamos levando a informação. A dia 20 tem o vencimento da cota única ou primeira parcela. E quem paga em cota única, para quem não tem nenhum débito em atraso, tem 18% de desconto. Belo desconto. Muito bom desconto. Então aproveitem o pagamento em cota única. Quem porventura teve algum problema de anos anteriores e ficou alguma coisa em aberto, por alguma dificuldade financeira ou por algum esquecimento, mesmo assim tem um desconto de 10%. Então o pagamento em cota única é bem atrativo. A gente tem divulgado. Nós não queremos que nenhum contribuinte perca a oportunidade, óbvio, se ele tiver a condição do pagamento à vista. Se tiver alguma dificuldade, pode estar parcelando em até seis vezes. Mas o caso, acho até de aposentados que nem eu, a gente pode fazer um financiamento pelo INSS e fica mais barato. Fica mais barato. Tem lucro. Vale a pena. Vale a pena, né? Sim, o desconto é muito bom. Então acho que vale a pena para o pessoal estudar isso aí, porque o juro de um empréstimo pelo INSS às vezes é menos de 1%, dependendo do banco, né? É dependendo do banco, sim. Então e ganhar 18% de desconto e se livra ali, né? E se livra. Desconta em conta. Não tem risco de estar esquecendo. Exato. É aquela chatice todos os meses pagar aquelas continhas, né? Plínio, com relação à inadimplência, quem não paga vai para a dívida ativa, né? Vai para a dívida ativa. Tu já viu alguma vez, durante esse período, ter que acionar uma pessoa para perder a casa ou coisa assim? É, o município, por força de lei também, né? Esse assunto é sempre meio delicado, né? Sim. Mas a legislação, ela prevê, né? Que o município, ele ajuize as dívidas. Assim, vai muito de decisão de juiz. Nos dois anos que eu estou na prefeitura, nós não tivemos nenhum caso. E tomara que a gente não chegue a esse ponto, né? Mas tem o risco, né? Tem o risco. E aí, eu também aproveito e já coloco um outro assunto, Glacir, é bom que tu toque nisso, né? Quem, porventura, teve alguma dificuldade financeira em anos anteriores, nós estamos com mais um refis. O refis é um palavreado nosso aí, né? Mas é um programa de recuperação fiscal, permite que os contribuintes, eles acertem as suas contas com o fisco municipal mediante descontos. Então, o programa de recuperação que nós temos em vigência agora, ele vai até final de setembro. É o ano todo, quase. É, tem quase todo o ano. Iniciou em março, vai até setembro, e ele dá 100% de desconto nos juros e multa para quem efetuar o pagamento à vista. Ou também pode estar parcelando em 12, 24, até 60 meses, e à medida que vai alongando o prazo, vai diminuindo um pouquinho o desconto. Mas, mesmo assim, é bem atrativo. É importante que se saliente, no ano de 2024 não teremos refis, e quem vier pagar em 2024 vai ter que pagar a dívida cheia. Juro e correção. Juros e juros, multa e correção. O desconto agora é na multa e nos juros, até 100% para o pagamento à vista. Eu vou aproveitar o momento e eu vou falando, esse ano, e eu falo, de repente nos próximos anos, Porto Alegre não envia mais carnê, mas neste ano nós ainda enviamos o carnê com a cota única ou as seis parcelas, e na primeira ou na segunda folha, eu não recordo agora, são duas folhas iniciais, uma delas apresenta toda a fórmula de cálculo do IPTU, e numa delas também, ele lista lá se o contribuinte tem algum débito em atraso anterior a 2023. Acusa ali, né? Acusa. Então, assim, o contribuinte que recebeu, ele vai ver lá, aparece débito em aberto no ano de 2018, ele vai ver que acabou tendo um prejuízo no desconto, mas é a oportunidade dele vir e regularizar. E nós fizemos uma alteração na lei no ano passado, que ela mudou, na sistemática antiga, quem porventura esquecesse, deixasse em aberto, ficou em aberto, cadastrava em dívida ativa, ele podia ficar até cinco anos perdendo os descontos. Agora não. Teve alguma coisa em aberto em anos anteriores, pagou agora, no ano que vem ele já retorna o desconto de 18%. A lei, ela vai ao encontro do contribuinte, buscando que ele pague e que ele também tenha o benefício por pagar. Na modalidade antiga, ele pagava e continuava sendo penalizado no desconto. Não tinha lógica nenhuma. Então, assim, é uma mudança bem importante. O cálculo do IPTU, a gente fez uma alteração em 2021, numa mudança de sistemas, da forma de... da onde gerava o cálculo, mudou em 2021 e agora em 2022, com essa alteração, nós temos o cálculo assim, bem redondinho, está funcionando bem. Em 2021 e 2022, o valor dos IPTU foram exatamente iguais. Agora em 2023, nós aplicamos única e exclusivamente o IPCA do ano anterior, que é a inflação. Ou seja, estou aqui dizendo que não teve aumento. Nós tivemos a correção e essa passa a ser obrigatória. 2021 e 2022 não teve correção, tinha a pandemia. Isso era o motivo, estava perfeitamente justificável. Agora em 2023, nós aplicamos, foi 5,90, que foi o IPCA de 2022, apliquei em 2023, por força também de legislação. Mas, voltando, sem aumento, o prefeito Fabiano e Jonas, em nenhum momento, eles abrem mão da proposta de campanha e a gente segue firme em não aumentar ou não vulnerar o contribuinte. A correção, ela faz parte, né? Sim, atualiza, não tem como. A atualização, existe no salário em tudo, né? Existe no salário, bem lembrado. Com relação aos carnês, todos já foram entregues, né? Tu sentiu muito problema de gente buscando o carnê? Hoje, o carnê devolvido teve um número muito grande disso? Nós estamos, desde 2021, quando assumimos, e 2022, fazendo um trabalho de atualização dos endereços para que o contribuinte receba. Nós ainda temos algumas situações de imóveis e tem algumas imobiliárias que fizeram contato, eu estou sendo assim, bem franco e transparente, como é o meu dia a dia. O nosso sistema tem algumas vezes que na transmissão do imóvel, ele não altera o endereço do vendedor para o comprador. Então, a gente ainda tem isso, nós estamos buscando a correção com o fornecedor do nosso sistema e a gente pretende resolver. Mas assim, são números, são uma quantidade infinitamente menor do que anos anteriores. O contribuinte que, porventura, não tenha recebido o carnê ainda, ele pode se dirigir ao centro administrativo que nós imprimimos uma segunda via ou ele pode estar acessando num computador de casa para fazer a impressão. Página da prefeitura www.farropilha.rs.gov.br tem um banner bem grande lá, IPTU, clicou no IPTU, dá para imprimir a segunda via. Antes da impressão da segunda via, ele gera o QR Code que dá para apontar o celular e pagar, não precisa nem imprimir. Mas, se ele optar pela impressão, tem gente que ainda gosta de imprimir e tiver impressora, imprime. Não tem, dirija o seu centro administrativo, nós imprimimos uma segunda via, não perca, eu vou salientar de novo a oportunidade de estar tendo o desconto dos 18% para pagamento à vista para quem não tem nenhum débito anterior a 2023. Muito bem, o IPTU então no dia 20 vai entrar um bom valor, é estimado em quanto o total? Alguns vão pagar também, né? O IPTU já, à medida que os contribuintes foram recebendo os carnês, muitos já estão pagando, o IPTU desse ano gira na casa de 20 milhões de reais. O total geral. O total geral. Menos 10%, menos 20%, dá bastante se fosse a diferença de 20. É, mas tem ainda, tem os que pagam parcelado, enfim, mas a estimativa nossa é uma receita já considerando os 18% de desconto, dá uns 20 milhões de reais. É um bom valor, É um bom valor, é um bom valor, importante aí para fazer frente às demandas que são infinitas, né? O que a gente diz lá e é fato, né? A receita é finita e as despesas são infinitas. Porque a cidade cresce, não adianta, né? E problemas antiguíssimos que nós temos aqui. Sim, e sabe que, Clancir, tu comenta uma coisa que eu lembro agora, e isso seguido eu me reporto, né? A gente vem desde 2021, 22, 2023, se passaram três meses, a gente faz um acompanhamento da receita mensal e a receita ela vem se realizando, tá tudo certo. Mas na outra ponta, o que a gente percebe é o que a gente está crescendo muito. E ao tempo que a cidade cresce, as demandas aumentam. Vide aí, eu acho que o prefeito já deve ter comentado aqui, nós dobramos o número de vagas da educação infantil. Sempre foi um problema na cidade. Sempre foi um problema, mas nós aumentamos. E se aumentar, e eu tenho comentado, tinha lá 800 vagas e a gente está praticamente com 1.800. Essas mil vagas a mais, o que é que representa para os cofres do município? Mais de 10 milhões de anos na educação infantil. É dinheiro. Só na educação infantil. Só na educação infantil. Então a Secretaria da Educação, e aí eu posso também falar já um pouquinho de como é que a gente está distribuindo as receitas, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde, são duas secretarias que têm um orçamento grande e são duas secretarias que o prefeito tem priorizado, colocar em dia todas aquelas cirurgias, aqueles exames que são represados dos anos de pandemia. E essas questões da escola, eu tenho circulado com a secretária Luciana da Educação nas escolas, eu fico bem feliz, porque a gente vê que tem um investimento e a gente vai lá e percebe todas as escolas com TV, com ar-condicionado, com quadro branco, com pintura, com instalações, com parquinho. Eu acho que isso dá condições que a gente tem os alunos que se sintam bem e a saída desse nosso país, é pela educação, que a gente tenha cidadãos melhores e mais conscientes. É a base de tudo. É a base. Só que hoje, às vezes eu brinco com o prefeito que não adianta nós ter só a educação se nós não tivermos a segurança e a saúde. Ah! A segurança, eu digo assim, nós estivemos em Miami, lá agora, em São Francisco, Miami teve que fazer 50 mil apartamentos para receber o público que veio para Miami. Por quê? Porque tinha educação, tinha segurança, tinha saúde, tinha tudo. Enquanto que São Francisco estava uma porcaria que era a meca dos Estados Unidos. Então, se não tiver a segurança, o direito de ir e vir... É, os pilares, que são as ações do poder público, saúde, educação e segurança, concordo na íntegra e a gente tem atuado nessas áreas. Com certeza. Com relação à saúde, existe esses gargalos dos suns aí que não pode furar filha e tudo, mas os mutirão que é possível, isso tem que ser recurso bancado pela prefeitura, né? Sim, a prefeitura tem atenção básica, né? Que é onde o município atua, né? Que são nos postos de saúde, através do Polo Saúde, tem aquele interior com mais valor que aquele ônibus. Um grande avanço também. O sábado do trabalhador são ações que nós colocamos e aí tem o próprio hospital, tem serviços que o hospital presta e aquela tabela do SUS que é desatualizada. Sim, isso é uma vergonha. Eu tenho acompanhado e via de regra, o município tem colocado mais recursos na saúde. Isso acho que dá para fazer um balanço de cada ano, eu não tenho esses números agora. Acho que é importante isso aí. Mas são valores expressivos que nós repassamos para a saúde e aí dá para comparar nos últimos anos teve um crescimento bom e é para ser assim mesmo. O povo que não tem saúde, não tem educação, não tem segurança muda de cidade. É verdade. Olha o pessoal indo para Santa Catarina. Mas por quê? Porque lá nunca teve o governo do PT, então não estragaram o município, o estado. Mas hoje eu me lembro, tu também te lembra do tempo de que a gente viajava para Santa Catarina, saía do Rio Grande do Sul e entrava para Santa Catarina e era uma buraqueira a estrada. Hoje está o inverso. Está o inverso. Isso que tu coloca é claro. Eu seguido ia a Santa Catarina e quando mudava na divisa, eu ia aqui por Vacaria e quando mudava a gente percebia. E eles estão muito na nossa frente. Muitos anos. Muitos anos na nossa frente. Mas por quê? Porque lá o empreendedorismo é outro. Por quê? Porque tudo é facilitado. Olha os portos, olha as ruas. O Proerge em Santa Catarina é lei. Eles gastam lá parece que 2 ou 5 milhões por ano já verba garantida. todas as crianças fazem Proerge. Todas. Então isso é uma... Sim. Ali é a base, né? É ganho lá na frente. Claro. Custa muito... Quanto é que custa uma internação hoje de um drogado? É 2 salário mínimo, 3, né? Mesmo, né? É. E às vezes fica lá quase 5 meses e não resolve nada. Uma criança hoje não gasta 50 reais por ano para fazer o curso e ela sai dali com 92% de segurança e que ela não vai para a droga. Então esse é um programa que assim que eu... Às vezes eu saio de giro por causa disso, né? Porque eu já vi essa coisa acontecer aqui e às vezes não acontece, né? Então às vezes a gente fica bravo por isso. Importante. É. E Plínio falou na educação e na saúde. Isso já é quase 50% do gasto da prefeitura? É... É 20 e poucos, né? É. Vamos lá, eu posso ter passado esse número. Não, não. Não, ano passado foi 18% na... 18% do orçamento na saúde e 27% na educação. 45. 45%. É isso aí. É muito alto. São os números. Lembrando aí o mínimo da educação é 25% e o mínimo da saúde é 15%. Então seria um 40%. Um pouquinho a mais. Nós estamos com 45 somando os dois. Mas esse ano deve avançar mais esse sinal. Porque a Farroupilha já tem por tradição um pouquinho também disso de sempre gastar um pouquinho a mais da lei, né? Sim, sim. Porque os governos do interior pensaram nisso e é difícil de retroagir também, né? É, é verdade. É que o povo cai de pau, né? Não adianta. É, mas assim, eu acho que a educação da Farroupilha vai bem. Muito bem. Os índios estão aí, né? É, e por isso que eu com frequência eu acompanho. Eu fui semana passada no Antônio Minela. É bonito o dever. Eu acho que é... Claro. É muito bom, muito bom. O Brizola tinha razão nisso, né? Sim. Ao menos nisso ele era bom, né? É, e eu vejo a preocupação da Luciana também com a qualificação de professores. Sim, sim. E não é só a estrutura física, né? A experiência dela é muito boa, né? Nós precisamos fazer um investimento nos professores que eu acho que é muito importante. E, inclusive, o maior número de funcionários da prefeitura é na educação. É educação, sim, sim. 800 dos mil e poucos que tem 800 são professores e diretores o pessoal de limpeza e é uma turma grande. E, assim, tu te lembra, hoje, os números, o que que traz mais arrecadação para o município? As indústrias ainda? A maior receita do município, Glacir, ela vem do retorno do ICM. Certo. E o retorno do ICM é a nossa fonte, a maior fonte de recurso. E eu tenho falado a partir da metade do ano 2022, teve a redução do ICM nos combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Isso impactou no município ano passado e vai impactar agora em 2023. Mas o Lula já aumentou? Aí está tranquilo. É, mas o Lula ele aumentou os tributos federais. O ICM continua exatamente o mesmo. Não, não mexeu. Ele mexeu nos tributos federais sobre combustíveis, mas do ICM do Estado, que era 25 e caiu para 18, esse não mexeu. Ainda? Não mexeu ainda. Eu acho que teve a semana passada a marcha dos prefeitos em Brasília, o Flamengo não foi porque estava na China. Eu não sei, eles estão vendo porque o impacto no município de Fargupilha esse ano, se permanecer no atual estágio, ele vai ser na casa de 18 a 20 milhões. É um recurso considerável. Veja que é praticamente a receita do IPTU. do IPTU. E o próprio Estado, eu vi o governador em algumas manifestações deles tendo essa preocupação com a redução do ICM. E não que eu seja contrário a que seja reduzido o ICM. a gente sabe o quanto paga de imposto. Então, alguém vai dizer assim, o secretário agora está dizendo que tem que aumentar o ICM. Não. Mas eu estou dizendo que tem um impacto no cofre do município e aí alguma coisa, tem muitos municípios com dificuldades e Fargupilha é graças ao que foi feito principalmente no primeiro ano ou no segundo, redução de secretarias, corte de CCs, economias que foram feitas, Fargupilha está em uma situação estável, confortável, mas no futuro se a coisa tende a caminhar por esse lado, eu tenho um conceito agora, Glacir, e esse é um conceito que eu acho que nós, de globalização, nós vivemos num único mundo e se alguém lá do outro lado tem dificuldades, hoje é ele, amanhã talvez sejamos nós. Então, o bom é que todo mundo vá bem. Se todo mundo vá bem, a gente vai junto. nós temos municípios lindeiros, as nossas, com dificuldades para fechamento de contas, e isso preocupa. E existe esse relacionamento e vocês trocam bastante informação? Ah, trocamos, eu faço parte de um grupo de secretários de finanças dos 498 municípios do estado, então a gente tem muita informação, e eu já vejo secretários falando, chegando, vou me permitir comentar, eu tenho vontade de entregar a chave do município, porque não, mas a gente sabe, não anda, não tem recurso, a gente sabe que não é por aí, e o ICM é a nossa principal fonte, a maior fonte. Eu acho que tu comentou, nós comentamos na chegada aí, o município, nós estamos trabalhando com sistemas, nós temos, o Fabiano, desde o início, ele fala, nós precisamos fazer mais com menos, e fazer mais com menos, e de fato, nós temos menos pessoas, os recursos são menores, eu falei agora, e mesmo assim, as demandas estão aí, nós precisamos fazer mais, então a gente vem trabalhando com um sistema, o SEI, o Sistema de Processo Eletrônico, ele desonerou o contribuinte, não paga mais a taxa de R$18,00, quando tiver que abrir um protocolo, na prefeitura, quando tinha uma necessidade. Isso, isso é uma iniciativa do doutor Coló, do secretário de gestão, mas lá em finanças, a gente vem trabalhando, a partir de 2021, a gente comprou ferramentas, de sistemas que nos ajudam, monitorar o andamento do ICM, em muitos casos, às vezes, é apenas uma correção de informações, a gente tem trabalhado junto com os contadores, falar em contadores, os que nos assistem, eu quero aqui agradecê-los pela parceria que eles têm com o município, são muito parceiros, e às vezes, é só um problema de informação que acaba prejudicando a receita do município. Nós temos cruzamentos de informações que casam aí faturamento de cartão versus faturamento declarado. Isso é uma coisa muito antiga na cidade, a gente vê, os centros de compra e tudo, principalmente o consumidor, você vai lá, tira o cartão e daí esquece tirar nota na hora, mas a maquininha dá, no final do dia, quantos tiros ali? Então, assim, a gente tem trabalhado para informatizar e, assim, a gente não vai aumentar imposto, falei primeiro, mas a gente busca aquilo que é devido e quando todo mundo pagar, Glacir, eu vi uma entrevista, não faz muito aí, de alguém do governo federal falando que a gente vai ter uma, eu acho que nós caminhamos para ter redução de impostos, mas nós temos que todo mundo... Não nesse governo, né? É, acho que não, mas que a gente tem, assim, que todo mundo contribua é que pague a sua parte. Porque, assim, quem vende no cartão e não tira nota, a Receita fica sabendo, né? A Receita Federal. Sim, e nós também agora. E vocês também, né? E vocês cruzam isso ou é automático? Vocês ficam sabendo já ali? Não, nós temos a informação, temos um sistema, a gente acessa e ele tem a informação. Daí sabe que o Glacir não tirou as notas. Não tirou a nota. E aí o Glacir... Como é que funciona isso? Não, é um sistema. Não, como é que funciona, por exemplo, eu sou logista, eu sou comerciante, ou até prestador de serviço, fiz no cartão, mas não tirei a nota. Aparece para vocês, vocês notificam? Aí essa pergunta... É jurídico? Não, não, excelente. Ela passa pela auditoria da prefeitura, que são as prefeituras que controlam. a postura que nós temos é de notificar o contribuinte e solicitar... Nós solicitamos, na verdade, aí é uma decisão dele. Não, não, a autorregularização. Nós não temos nenhum conceito de sair multando, autuando. Não, a gente diz, olha, nós estamos percebendo que tu esqueceu de tirar nota e a gente solicita a autorregularização e eu acho que esse é o caminho. E tem parcelamento isso também? Não, aí assim, na questão da tributação do ICM é só fazer a contabilidade eletorativa, recolhe o que ficou de... Diferença. Diferença e tudo certo. Tem que pagar. Sim. Na linha do ICM, e aí eu volto lá para os carnês do IPTU, na última folha, lá atrás, esse ano, a gente imprimiu no carnê do IPTU, tem um programa, é Nota Fiscal Gaúcha. O Nota Fiscal Gaúcha é um programa do governo do estado que ele incentiva que todos os contribuintes peçam a nota quando efetuarem alguma compra de mercadoria. Eu tenho amigos que ganharam dinheiro com isso aí. Tem prêmios do estado e prêmios no município. Como é que é o prêmio do município? Isso é bom a gente falar. O prêmio do município são três prêmios mensais. Mensais? Mensais. que o município, agora se eu te falar dos valores, eu posso estar cometendo algum equívoco. R$ 750,00 deve ser um de R$ 500,00 e um de R$ 300,00. Mensais. R$ 750,00 quase faz o lanchinho. Quase faz o lanchinho. Os contribuintes, que eu tenho certeza que todo mundo vai no mercado, lá no mercado já tem o hábito. O senhor quer colocar o CPF? Coloquem o CPF. O programa Nota Fiscal Gaúcha tem instruções na contracapa do carnê do IPTU e aí sempre que comprar uma mercadoria e solicitar a nota gera ICM para o Estado e aí faz a adesão no site do Estado e aí é só informar o CPF na compra. Isso é um incentivo para que a gente tenha aumento na arrecadação ou que não tenha sonegação de ICM. Que vem em benefício do cidadão. Que vem em benefício do cidadão. Na mesma contracapa do IPTU nós temos dois programas que são do município. Tem o Nota Fiscal Farropilha. O Nota Fiscal Farropilha ele ele incentiva que o contribuinte solicite a nota quando tem uma prestação de serviços. Não é compra de mercadoria. Aí a prestação de serviços tem a ver com ISS que é uma receita do município. Só do município. Então todo o contribuinte quando estiver solicitando ou contratando um serviço solicite a nota. Gera ISS. lá no mês de dezembro tendo o dia 1º ou dia 20 ele entra na página da prefeitura e vai poder habilitar uma parte daquele crédito ele pode estar abatendo do IPTU dele. Olha só. Então a gente incentiva que ele solicite a nota gera imposto e uma parte disso o município devolve para ele estar abatendo do seu IPTU. Isso aí é o Nota Fiscal Farropilha. E também tem na contracapa são os três programas que nós temos tem o Nota Fiscal Farropilha Solidária. O termo solidária já está dizendo aquele crédito de ISS que tu tiver por conta de ter solicitado a nota o contribuinte pode estar direcionando por uma entidade assistencial ou beneficente eu vou usar aqui Hospital São Carlos que a gente sabe que sempre precisa a MAFA a PAI são entidades que precisam sempre precisam nós essa lei ela vem lá de 2010 2011 ela fica meio no esquecimento nós estamos incentivando mais uma vez para aumentar a receita do município e uma parte devolver para o contribuinte que pode estar abatendo do IPTU ou direcionando por uma entidade sem fins lucrativos. Para quem compra qual é a diferença de tirar nota ou não? Nenhuma está pagando o preço cheio não muda nada não tem desconto ninguém dá desconto para não tirar nota mas isso não existe exatamente isso Olha Plínio por incrível que pareça já passamos de meia hora tem alguma coisa que a gente não falou que tu gostaria de falar? Sim eu falei eu vou falando nós temos ainda a partir de ontem o dia 3 na verdade na sexta-feira a Prefeitura de Saropilha tinha um fornecedor do sistema de nota de fiscal de serviço eletrônico estava falando agora quem solicita um serviço o prestador de serviço precisa emitir a nota essa nota emitida no site da Prefeitura ou empresas que tem sistema próprio faz uma interligação a gente tinha um fornecedor até sexta na sexta-feira nós passamos licitamos tem um outro fornecedor a gente vinha tendo alguns problemas com o fornecedor de lentidão alguns casos de dificuldade de fechamento os contadores nos relatavam muitas dessas situações era ruim tinha que virar a página um monte de coisa que os contadores reclamavam e aí nós licitamos ganhou uma empresa ela assumiu o serviço na sexta ainda de sexta para sábado já o sistema novo está no ar então desde ontem que passou a ser o primeiro dia útil os contribuintes já estão utilizando o sistema da Infinsk se alguém tiver ainda algum problema nos primeiros dias sempre pode dar algum ajustezinho mas tenho a certeza que nós fizemos um esforço autorizado lá pelo Fabiano pelo Jonas pelo doutor Valdecir da Procuradoria para licitar uma empresa nova para ter um sistema mais moderno mais ágil com uma segurança maior de informações ainda que tenhamos aí ontem e hoje a gente já praticamente apaziguou todas as situações pontuais de senha de acesso de interligação mas nos próximos dias a gente deve zerar e vai ter um sistema bem melhor quem tinha senha mudou mudou senha muda mas é uma adaptação aí eu tenho certeza que vai ficar melhor para todo mundo ninguém deixou de tirar nota em função do novo sistema não todo mundo vai assim quem testar e vai usar vai ver que vai ficar bem melhor a gente contrata esse sistema ele vem com mais algumas funcionalidades que também trazem mais modernidade mais eficiência eu tenho a certeza absoluta que nós estaremos liberando a mão da obra de dois servidores só com o sistema da nota por que que eu falo isso a empresa que ganhou agora ela tem ela dá suporte 24 horas por dia 7 dias por semana a empresa que está dando isso e é o tempo que até então nós dávamos uma assessoria na prefeitura com servidores e aí acabava demandando muito trabalho além de dar muito problema e vou falar alguém vai dizer assim ah tu está contratando um sistema melhor e vai gastar muito mais não eu vou falar aqui para todos saberem nós estávamos pagando no sistema antigo 9.700 por mês o sistema que nós contratamos agora está custando 5 mil reais sistema mais barato mais eficiente e é assim que nós temos trabalhado para ter uma prefeitura mais moderna e mais ágil e lembrando que o software da saúde custou quanto para a prefeitura? eu não vou entrar mas não se gastou 5 milhões como queriam gastar antes e por isso que o prefeito sofreu o impeachment o primeiro prefeito para o pilha ter o impeachment Plínio te deixo com as considerações finais bom agradeço a oportunidade de estar falando com todos os telespectadores aos que nos assistem a oportunidade de estar falando do IPTU que é uma coisa que mexe com todo mundo nós estamos à disposição na prefeitura agradecemos aos meios de comunicação aqui em especial a TV Cidade pela oportunidade e falamos um pouco de tudo qualquer coisa nós estamos à disposição na prefeitura eu nunca deixo de falar em toda a minha manifestação eu trabalho lá com a porta aberta tem horas que eu tenho agendas, reuniões mas se eu estiver por lá não precisa nem agendar e a gente está aqui para buscar o melhor pela cidade que é minha que é tua que é de todos nós e nós cuidamos de cada um centavo e a gente está tem dificuldades de receita falei que estão diminuindo mas cada um real que nós arrecadamos nós estamos buscando devolvê-lo em forma de serviço da melhor forma alguma vez eu falei aqui o mais com o menos e a gente continua o mais com o menos até 2024 e qual é o orçamento estimativo desse ano esse ano são 351 milhões a receita direta do município depois tem a do fundo de previdência que esse vai para o fundo lá e tudo certo e nós estamos acompanhando os 351 milhões nos primeiros três meses está dentro do que a gente previu lembrando que nesses 351 milhões que a gente fez a previsão já fez uma previsão menor daqueles 20 milhões que serão o que a gente arrecada menos de ICM então assim o ideal seria que fosse 370 e aí a gente ia ser da conta que faltam os 20 mas óbvio quando a gente prevê o município a gente faz uma previsão de receita e depois daí precisa encaixar as despesas não dá para mim fazer um orçamento de 370 e depois arrecadar 350 o município não vai ficar devendo não pode está pagando em dia pagando em dia rigorosamente em dia se alguém recebe alguma coisa em atraso é algum problema de ter algum problema de ter mandado a nota com atraso mas assim a gente paga rigorosamente em dia e assim a gente vai manter até o final muito obrigado pela tua presença mais uma vez obrigado a você prazer em estar aqui mais uma vez muito obrigado